Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou a Luciene Ferretti do nosso ateliê Luciene Ferretti e eu ando bem sumida aqui do canal, mas isso tem um bom motivo que eu já vou contar pra você aqui na nossa aula, que o tema tem tudo a ver com isso, que é como você não perder o foco. Então, vamos lá pra aula de hoje? Bem, eu hoje vou conversar com você sobre como ter foco nas atividades que você desenvolve no seu dia a dia. Por esse processo, eu passei agora há pouco tempo, porque eu estava desenvolvendo diversas atividades e gastando muita energia. Estava a ponto de realmente ficar doente, porque surgiu um novo projeto, um grande projeto na minha vida e eu tinha outras coisas também pra dar conta. Canal no YouTube, a minha fanpage, Instagram, demonstração, programa de TV, peças pra elaborar, projetos pra desenvolver meu emprego formal, a minha família, os meus filhos. Então, começou tudo ao mesmo tempo a exigir tanto de mim, que eu tive que pensar o que é prioridade nesse momento. E é isso que eu tenho pra falar pra você. Quando você elege uma prioridade e coloca foco nela, realmente o resultado vai ser totalmente diferente se você estivesse fazendo tudo ao mesmo tempo. Nós mulheres temos a fama que podemos fazer muitas atividades ao mesmo tempo, a gente consegue estar fazendo comida, atendendo o telefone, olhando o filho pequeno, mas se você prestar atenção, você não está desenvolvendo nada plenamente. Eu aprendi que o importante é você desenvolver uma única coisa bem feita. Então, faça as coisas de acordo com a prioridade. O que é prioritário no momento? Há mais ou menos um mês atrás, a prioridade na minha vida era desenvolver esse grande projeto. Eu tinha que planejar, estruturar um projeto que tenha a ver com o meu emprego formal. Então, eu preferi parar, me concentrar, ver o que precisava estudar, as ferramentas, as estratégias e focar naquilo. E pra isso eu tive que me afastar um pouco aqui do canal. Então, eu também não poderia deixar a minha família de lado. Então, eu deixando algumas atividades, não abrir mão delas, não deixar elas pra sempre, mas esperar um pouco pra que no momento certo eu retome com uma qualidade melhor, fez com que eu conseguisse atingir os objetivos desse projeto e agora retomar com mais qualidade as minhas outras atividades, inclusive aqui no canal. Então, essas dicas são muito importantes pra que você não perca o foco. Primeiro, escolha a prioridade no momento. Qual é a sua prioridade no seu projeto de vida? Qual é a sua prioridade na sua carreira profissional? Isso vai fazer com que você tenha o foco naquela única coisa. Claro que você vai continuar fazendo outras coisas também, mas quando eu digo desses grandes projetos que você tem, se você quiser desenvolver tudo ao mesmo tempo, isso vai te distrair, vai tirar a sua energia, vai te desgastar demais e vai chegar no final do dia que vai parecer que você não fez nada. Você acorda super cedo, cada hora faz um pouquinho de cada coisa, não conclui nenhuma das atividades e chega no final do dia, como eu mesma cheguei, com aquela sensação de que não fiz nada, não conclui nada, que o meu dia não foi produtivo. E isso nos dá uma frustração. A gente não tem aquele bem-estar das atividades cumpridas e de saber que o nosso dia realmente foi proveitoso. Usar o tempo com sabedoria, com inteligência. Saber que quando você está focado naquela atividade, não é hora de entrar no WhatsApp, não é hora de navegar pelo Facebook. E na hora que você estiver no Facebook, você determinar um horário e também no WhatsApp, porque isso também é nossa ferramenta de trabalho. Eu tive que colocar um padrão para responder os comentários no YouTube em um dia da semana. No outro dia, focar nos comentários do Facebook e do WhatsApp. Eu tenho uma loja no Elo 7, que por alguns períodos eu coloco em férias, porque não dá para dar conta de tudo isso. Nessa loja do Elo 7, eu vendo a linha invisível, zíper, cursores. Só que tem horas que eu preciso colocar ela até no modo férias, porque não é hora de dedicar a isso. E depois, no momento certo, eu consigo distribuir todas as atividades. E por que tudo isso? Porque eu sou uma empresa de um único funcionário. Então, eu tenho que saber direitinho como usar o meu tempo com sabedoria. determinar os horários do dia em que eu vou estar nas redes sociais, respondendo os comentários, onde eu vou estar nas redes sociais pesquisando novos conteúdos, projetos novos e também os horários que eu vou ter que desenvolver novos projetos, gravar vídeos e também, como eu já disse para vocês, eu tenho um momento da minha família, do meu emprego formal. Olha quanta coisa! Você imagina se eu não dividir o meu tempo, como é que vai ser? E eu preciso de um tempo para mim, porque nós precisamos também focar no nosso bem-estar e na nossa saúde. Uma outra dica é que você desative as notificações do seu celular. Se você não quer desativar todas, pelo menos aquelas que mais tiram a sua atenção. Já aconteceu de você estar ali na máquina de costura, fazendo o seu artesanato ou estudando, e basta você ver a notificação do seu celular, você não aguenta e olha ali a mensagem. Você tem que aprender que é você que manda no celular, não a notificação do celular que vai mandar em você. Tem que saber esperar. A gente fica muito ansiosa para ver a próxima mensagem, o que tem ali, o que chegou no e-mail. Estabeleça horários para isso. No começo vai ser um pouco difícil, se a gente está tão acostumado a ter o tempo todo respondendo e olhando todas as notificações o tempo todo. Mas com o decorrer do processo, o decorrer dos dias, você vai ver que não é tão difícil assim. Na hora que você tirar as notificações, você vai conseguir ter mais o seu tempo produtivo, eficaz e consequentemente você vai se sentir bem mais feliz. Eu vou voltar a estar aqui com você para a gente conversar sobre foco, produtividade, organização. Mas já pegue esse vídeo e comece aos poucos com essas pequenas dicas de estabelecer prioridades, de usar o seu tempo do dia com sabedoria e inteligência, de tirar as notificações do seu celular, de fechar aquele monte de aba no computador e toda hora você está dando uma olhadinha e você vai ver com esses pequenos gestos, tudo vai fluir com mais facilidade. Se possível for, acorde um pouco mais cedo para deixar a parte da manhã focada nas redes sociais ou apenas no finalzinho da noite e tenha um tempo mais produtivo para você. E também não vai ficar culpada se você não conseguir acordar mais cedo. O importante é você se sentir bem, inteira, inteiro e feliz para seguir em frente. Bem, eu vou ficando por aqui e aguardando vocês no próximo vídeo. Muito obrigada, minha gratidão e até a nossa próxima aula!